Olá a todos! Hoje temos imensas coisas para falar. Eu vou tentar ser o mais rápido possível porque tenho que ir jantar daqui a 45 minutos, portanto tenho que fazer o vídeo em mais ou menos 35 minutos ou menos. Portanto, vamos ver como é que isto corre. Mas temos três objetos acabados, três a meio, dois começados ou praticamente a começar, três sugestões de podcasts, mas que são em inglês, portanto vou deixar isso para o fim. Se quiserem passar à frente, passam à frente. E mais o quê? Ah, e resposta a uma pergunta e um projeto que, pronto, um design que eu pus disponível na minha loja de Ravelry recentemente. Portanto, gravem, que horror. Portanto, peguem uma vida. Eu dava um jeito de beber chá porque acabei de fazer o inglês e estou a começar a ficar um bocadinho roca da voz. Estou sempre a falar, 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 falar. E pronto, ok, já volto. Olá a todos, o meu nome é Sarah Coelho Robinson, sou uma portuguesa, a viver no Tennessee, em Nashville, com o meu marido e a nossa catalita Effie. Hoje tenho imensas coisas para falar, mas primeiro uma resposta a uma duas perguntas para explicar o que é que são, como é que funcionam os paninhos que eu estive a falar em julho ou agosto. Acho que foi em gosto. Mas eu dei uma aula em que fiz uns paninhos e esses paninhos as pessoas podem usar tanto para lavar a louça como para o banho ou lavar a cara. Aqui nos Estados Unidos, as pessoas, em vez de usarem para levar a louça normalmente, não é toda a gente, obviamente, para lavarem a louça usam uns paninhos, às vezes são tricotados e hidados como oferta, juntamente com sabão às vezes, mas são uns paninhos assim mais ou menos deste tamanho, que têm um padrão normalmente, uma forma ou um desenho ou umas letras decorativas, mas que esses desenhos normalmente costumam ser feitos com o ponto pearl, que é o horizontal que normalmente se vê dentro das camisolas, e usam isso para dar textura bem e ajudar a esfregar a comida dos pratos. E depois isso pode ser posto na máquina de lavar, porque é 100% algodão e na máquina de secar, e isso sempre lê manião. Agora, também às vezes são usados para lavar a cara ou no banho. Eu fui buscar este paninho, que é um de compra que eu e a Joseph temos, temos uma coleção destas que recebemos com prenda de casamento. Como veem, são em forma quadrangular, parecidos com as nossas toalhas dos pés, mas as nossas toalhas dos pés costumam ser retangulares um bocadinho maiores que estas. E isto usa-se para lavar a cara ou secar a cara, e no banho usa-se para esfregar o sabão. Portanto, eu não sei como é que as pessoas fazem, porque eu não uso estes panos, e o Joseph também não usa para o banho. Usa só para a cara quando está a fazer a barba, por exemplo, para lavar a zona onde se vai barbear e depois tirar a espuma e passar água bem quente na pele. Bem, isto é falar muito. Mas há pessoas que usam no banho. Agora, no banho não sei se põem o sabão primeiro na pele, ou se põem o sabão na mão e depois passam na pele, ou se põem o sabão diretamente nas toalhas. Mas depois usam as toalhas para esfregar, como quem usa aquelas esponjas para esfregar a pele. Mas o objetivo é o mesmo, é limpar e esfregar. Eu espero que isto tenha respondido à pergunta que foi feita há dois vídeos atrás e que não me esqueci de responder no último vídeo. Essa pergunta foi deixada nos comentários, portanto não se esqueçam de deixar comentários, pôr gosto no vídeo, partilhar os vídeos, para chegar a mais pessoas e as pessoas também poderem fazer as perguntas que quiserem. E eu tento sempre responder a todos os comentários, ponho o gosto, às vezes ponho o coração também, que acho que faz com que sejam favoritos, só que se eu puser coração em todos, são todos favoritos, que eu fico sempre contente de os receber. E depois tento responder a todos, se não responder é simplesmente porque eu vi o comentário e depois aconteceu qualquer coisa e eu distraí-me e depois não voltei ao que estava a fazer antes. Acho que não acontece com muita frequência, mas pronto. Então não é que filmei o episódio todo e depois esqueci de falar das meias, estava com tanta pressa. Então cá estamos, estas são as meias que fazem parte do novo padrão que eu tenho no Ravelry, chamam-se calçada portuguesa, mas em inglês. Português, portuguesa, português? Português português, por causa do.. cedilha considera... podia causar alguns problemas de pessoas que não falem português à procura do design das meias. Então o que acontece é que as meias são feitas de cima para baixo, portanto acabam na ponta dos pés E eu usei um mundinho assim a gelado e um branco, mas não é branco, branco, branco Não sei se... agora se nota mais um bocadinho, que eu liguei a luz E tem estrelas de mar e búzios, agora vou tirar isto daqui Para imitar, de certa forma, os passeios da Figueira da Foz Tenho também esta corda, que também acontece no desenho dos passeios junto ao mar E porque só existe de um lado, o que eu fiz foi, criei então um padrão para o pé esquerdo e um para o pé direito Ia como quiserem, não é? Mas... Prontos, cá estamos E depois atrás É um ponto cada cor, facilíssimo O calcanhar é com o heel flap Depois a cordinha continua à frente junto aos pés E isto é um padrão que não é muito difícil O padrão em si da meia, se não fizesse trabalho com cor, seria facílimo Muito básico Depois que eu trabalho com cor é só prestar atenção a todas as filas Porque não é um padrão que se repete ao longo da fila, não é? Não vamos ter várias estrelas de mar a repetirem-se Portanto é só preciso prestar um bocadinho de atenção E depois esta parte aqui repete-se mais abaixo Mas acaba, tem a terminação com a corda à frente Portanto depois acaba por ser diferente Ah, e pronto, já isto Espero que gostem, que vos dê vontade de tricotar Pronto, então O que é que eu tenho vestido? Eu tenho vestido uma camisola que foi criada por mim Eu pus uma receita oral, se não me engano no episódio 4 Que foi nos meus anos E basicamente expliquei como é que eu criei este desenho Disse como é que criei este detalhe O que é que eu fiz para as mangas E portanto podem seguir daí Pegar nas camisolas que tenham feito com um worsted Para terem uma ideia do caso de lá onde precisam disso Mas pronto, ficam assim com uma ideia do padrão Isto foi feito com a Camelia Fiberworks Um solo novelo para fazer ambas as mangas Só uso o fio sozinho Não uso duplicado Portanto dá para ver através do seda E portanto isto é seda e morrer na cor Camelia Que é a mesma palavra da marca Depois este daqui que tem vários tons diferentes É Malabrigo Rios Cor Júpiter Acho eu E tem assim tipo bordeaux Tem de vez em quando uns tons mais acastanhados E outros mais rosa E dá para ver aqui quando eu mudei de novel Usei dois noveles Se não me engano E este aqui de baixo é mais acastanhado Mas quando eu estou tipo assim só já não se nota muito Agora está a começar a ficar mais escuro Só está-se a começar a pôr Isto não dá muita luz Isto não dá muita luz Mas vou ligar a luz de cima Espero esteja melhor assim Ok portanto E agora para projetos acabados Vou começar com um par de mais Que eu mencionei da última vez Que é o meu padrão favorito Que é o Dreaming Vanilla Socks É um padrão básico Shorties Começo nos dedos dos pés E vou continuando até o calcanhar O nome de lá é que é muito comprido Cloudborn Fibers Highland Superwash Sock Twist E as cores são Caribbean Para este azul turquesa escuro E Beards and Mustaches Que significa barbas e bigodes Para a parte do pé Se quiserem usar isto Mas quiserem fazer mais comprido Dependendo de como comprido querem Podem fazer só o cilindro Sempre a subir com a mesma quantidade de pontos Ou se por exemplo tiverem outro padrão Como o Out of Swords Socks Esse aí adapta-se ao desenho Forma e tamanho da perna até ao joelho Então podem continuar a fazer dos pés para cima até ao joelho Estes novelos se não me engano já não estão à venda Estão descontinuados E a única coisa que vou dizer sobre eles Além de terem uma cor muito bonita É Não sei se dá para reparar Mas eles têm uma espécie de uma penugem À volta Não sei se se nota muito Mas as minhas agulhas E parte do problema É das minhas agulhas Por serem tão fininhas Só têm um milímetro De diâmetro Quando eu as deixo cair É um problema encontrá-las no carpete E já me sentei em cima delas Estão curvas Porque não as vi Sentei-me e pronto Então Parte do problema É que a tricotar com as novelas Elas ficam Apanham As tais fibras Que fazem uma espécie de nuvem À volta E começa a separar os novelos É muito chato E o que era suposto ser um projeto Para eu fazer no carro Sempre que nós vamos visitar os pais do Joseph Que é praticamente todos os fins de semana Tornou-se um projeto mais lento Porque Perdão Preciso estar a tricotar E olhar para o que estou a fazer Para não apanhar os fios Mas se eu estou a olhar para o que estou a fazer E estou no carro com o Joseph a conduzir Ou outra pessoa a conduzir Fico mal disposta Portanto Demorou um bocadinho mais tempo do que eu estava a prever É assim Cuidados E vou dizer que Dos novelos Sobra-me isto Para o canelado Do canelado Portanto dá para fazer mais um canelado E Sobra-me só isto Que eu vou acrescentar ao meu cobertor Depois Tem mais dois projetos Um É um casaco Eu tirei uma camisola São os dois criados por mim Vão os dois para testes Mas acho que a camisola vai primeiro para testes Portanto vou mostrar primeiro Ok Prontos Esta é a Ava Classic É uma camisola com gola circular Do tipo que é feito com Excel Então Vossas põe as medidas Do vosso corpo E depois O Excel vai vos dizer Quantos pontos Quantas filas Triputar Etc Soa complicado Mas não é Porque não tenho que fazer Contas nenhumas Eu fiz as contas todas Portanto É começada de cima para baixo Os novelos são Camellia Fiber Company 100% Organic Merino Na cor Lichen Que esta cor Podem ver que está um bocadinho diferente E isso é porque A outra que eu usei para o corpo conjuntamente com esta Tengiu Eu pus em água quente com sal e vinagre Para não tingir E ainda assim tingiu Desta aqui Isto é o Worsted E usei 3 novelos menos Aquele restinho Agora estou a receber mensagens da minha amiga E E depois Juntei este E este aqui é Não tenho aqui a etiqueta Magpie E o tipo de novelo é Feather E a cor é Smoke and Mirrors Que é um cinzento Com uns verdes e teal Que é assim tipo turquesa É muito bonito Mas tingiu Bué E ainda tenho um novelo Portanto eu usei dois novelos ao mesmo tempo para o corpo Misturado com o Worsted E sobrou-me estes restinhos E depois tenho um outro novelo que eu comprei a mais Se calhar estou a pensar a fazer um chapéu Misturado com este outro novelo E assim fico toda a culminar Depois se calhar faço Se estiver suficiente faço umas luvas também Hum Pronto É isso Deixa eu tirar o som Ok Já tirei o som Pronto Agora o que é que eu queria dizer Ah Isto demorou só Duas semanas a fazer Foi rapidíssimo E tem alguns detalhes O canelado É aquele em forma de trancinha E depois do lado E eu tenho ainda a coxar estes buracos Mas do lado Criei um detalhe Usando este mesmo ponto E depois isso continua Pelo braço Pelo braço Pronto Pronto E é um Uma camisola que vai seguindo as curvas do corpo Mas fica um bocadinho nada folgadinha Para conforto Hum E a mesma coisa com os braços Estou super contente com esta camisola Estou pensando em usá-la após jantar Ah Por falar nisso Vamos ver as horas Ok Tenho 15 minutos Ps Portanto vou passar a peça seguinte O outro É o casaco que viram da última vez Que eu ainda estava a tricotar Que se chama Marzia Cardi Aqui É feito com Knit Peaks Worsted Wool of the Andies Tem esta Partezinha azul Que vai para o topo dos braços E depois Fecho assim E assim Idealmente Gostava de pôr aqui uns botões Para não ter que usar cinto Se não quiser Mas depois vou pôr o cinto Então o que é que eu faço? Eu dobro o cinto ao meio E depois Ponho a parte ao meio Aqui à frente Vou atrás Troco Vou para baixo E depois Faço assim E isto chega Mas também posso dar o lacinho Depois Tem uns bolsos de cada lado São bem grandes Dá para pôr o telemóvel e tudo Estou super contente com este casaco Usei-o ontem Para a festa de aniversário da minha amiga Que está agora mandando mensagens Estou super contente Fiz alguns erros Por exemplo aqui E depois aqui houve uma parte Que Não preste atenção Estava numa conversa Com outras tricotadeiras Não estava a prestar atenção Ao que estava a fazer Isto O trabalho de cor É tudo feito de forma circular Não é nada plano E construí Esta peça A pensar mesmo nisso Depois As únicas partes Que são planas É esta fita Que vai assim À volta do corpo As mangas Não são As mangas São circulares O resto que é plano São os bolsos Que são opcionais E podem fazer do tamanho que quiserem Onde quiserem E O cinto Claro Depois Por causa disto E por causa dos bolsos Tenho cinco partes Que tive que fazer Sticking Para reforçar o sticking Eu usei o método com crochê Para as mangas Porque para fazer com a máquina de cozer Havia demasiado tecido Porque tinha que puxar isto tudo E depois isto de ficar muito tecido Não dava jeito nenhum E depois fiz então com a máquina de cozer a parte da frente e os bolsos Depois De fazer isto Escolhi uma fatinha toda gira Para arrematar Portanto fiz o sticking Debrei as partes aqui Para o dentro Pus a fitinha E pronto Agora o problema desta fitinha É que eu escolhi uma muito gira Mas não escolhi a pensar no uso da camisela Se eu tiver uma camisela por baixo Não tem problema nenhum Mas se eu tiver por baixo uma t-shirt por exemplo E tiver a fazer um movimento repetitivo Como tributar Esta fita depois começa a me arrecer na pele Porque não é uma fita muito suave Há outras fitas suaves que se podem usar Eu é que tinha esta já cá em casa E achei muito gira E tinha quantidade suficiente Que era preciso muita fita Porque é para a frente Para trás Para os bolsos Para as mangas Etc E não pensei na textura da fita Foi um erro Mas pronto Ficou aviso para vocês Isto o padrão é muito fácil É muito repetitivo Como podem ver Esta parte ainda mais Acho que se uma pessoa tiver For experiente por exemplo Trabalho com cor Ou for experiente com sticking Mas estiver a experimentar Trabalho com cor Este é um projeto bom Agora se estiver a experimentar com os dois Não sei Acho que isso pode ser Demasiado stressante para as pessoas Não sei que seja uma pessoa Aventureira Depois Tenho Dois projetos Mais ou menos a meio Não é bem meio a meio Foram começados Um não é tricô Vou falar só durante dois minutinhos E se chama-se Coastal 4 É de ponto cruz E são quatro peças Mas eu só vou fazer três Se fizer três Porque a quarta são só letras E eu não tenho interesse nisso Então Isto é Com tecido De 14 pontos Não sei se é assim que se diz em português Mas São três sardinhas Uma Duas Três A de meio é mais difícil E eu comecei com essa E é a primeira vez que estou a fazer ponto cruz Não sei se fiz bem ou se fiz mal Mas assim que acabar a mais difícil As outras vão ser mais fáceis Vai ser melhor Então isto são três sardinhas Outra peça é uma só gaivota E outra peça são se não me engano três estrelas do mar E eu comecei com as sardinhas E o tecido é assim meio branco Não é branco branco Meio branco E os fios são só quatro tons de azul Agora Não sei se isto é para mim Porque Eu não tenho Não tenho muito jeito para isto E Fico Presto demasiado atenção ao que estou a fazer Se bem que já fiz muitos erros É por isso que isto está em pausa Eu fiz um erro gigante Corrigi Fiz outro erro gigante Corrigi Depois fiz outro erro gigante E decidi Pôr isto em pausa Estava sem paciência Mas então O meu outro problema é que eu estou a prestar muita atenção Tenho assim mais ou menos perto da cara E depois eu olho à volta E está assim tudo assim meio Não é nublado Não está focado Está desfocado Porque estou a olhar para uma coisa muito à perto E depois olhar longe Isto não me acontece tanto com o tricó Mas aconteceu com isto E pronto Está-me a estragar a vista Portanto Não vou forçar Vou fazendo quando tiver vontade Não tenho nenhum prazo Mas pronto Acho que a peça final vai ficar muito bonita Portanto queria experimentar Depois outro projeto É um que Eu só fiz uma fila Mas ontem ia começar a fazer o trabalho de cores a sério Mas tive um problema Deixa eu ver onde eu apertei 7 minutos Ok E então este é o padrão Que vem neste livro Neutrals and Neons Que a minha sogra me deu Ela é muito querida Ela é muito querida Ela é muito querida Este cazaquinho Então eu ia começar a fazer as trancinhas Mas eu percebi-me que eu gostava de ter mais 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 uma cor Porque eles aqui usam 8 fios Mas é um tamanho mais pequeno do que eu estou a usar Eu estou a usar a fingering E eles sugerem lace E então Prontos Os fios que eu estou a usar É este Labiename Bisc Em Marine Sport Em conjunção com Este Vegan Posey Blush Simple Marine Linen Que dá estes dois Dá isto E depois Para os neons Estou a usar Estes 3 Onde é que está o amarelo? Será que revou? Ah, revou Está debaixo da cadeira Ah, bolos Ok Estes 3 Muito giros Mas quando eles ponho junto Não parece ter mesmo volume Que a imagem tem Então decidi E adicionar mais este laranjinha Não é um neon Mas também Pronto Não fica mal Acho que Pronto Pronto Se calhar adiciono ainda mais Tem ali um novelo que também vai ficar gero Pronto Então a minha próxima fila vai ser usando estes novelos Todos com cor Portanto estou ansiosa para experimentar isto Ajudou-me a minha amiga hoje de manhã a decidir E depois Outro projeto Nas agulhas É o tal Coziest memory Blanket Que é esta manta Meio manta meio cobertor Porque eu pensei em mantas Pensei em mantas Que as pessoas tenham ao colo No sofá Cobertor Aquelas coisas que as pessoas têm na cama Mas também pode ser Não é a dredom Ou colcha Se calhar Não sei Isto vai ser para por em cima da cama Mas depois também se pode dobrar ao meio Para ter o dobro do quentinho E ainda estou a pôr Sempre que tenho restinhos Isto é a parte de dentro Ok Sempre que tenho restinhos Adiciono Portanto Acho que desde a última vez que nós falámos Ou que eu falei para vocês Acrescentei este Que é também esta cor Mas é num fio diferente Com linho Este aqui que eu usei para a camisolina O casaquinho do bebê Que eu não sei se a bebê tem usado ou não Não faço-me dar ideia E se calhar daqui um pouco deixa de servir E depois tenho este aqui fio para meia Que eu fiz um par de meias Este aqui eu usei para a camisola que fiz em agosto São os fios todos postos juntos Este aqui é o fio que eu usei para a aula dos paninhos E este aqui é o que eu usei para o casaco Tem a borda em azul e o resto em branco Que eu não queria começar um modelo novo de propósito para isto E agora vou adicionar os outros à medida que vou usando Pronto E depois tenho só mais dois projetos Que são Como é que isto se chama? Como é que isto se chama? Boho Style Mosaic Cardigan Pela Irene Lin Que é só com os meus novelos portugueses Tem Pegulhau Este aqui é o 4 Sim Pegulhau 4 Vai ser a cor principal Depois tem cor de contraste Pegulhau 3 E estes são da Serra das Estrelas Serão mesmo a ovelha Este aqui é Mondin com lábia na meia e a cor é Lannister E depois tenho este Rosário 4 de Ouro na cor número 1 E eu fiz a amostra só que tenho 5 pontos a menos E só tenho uma agulha mais pequena Então Tenho este tecido Gosto muito É muito rústico Acho que as cores são muito bonitas É mais do que um castanho É um castanho com uns tons avermelhados Uns tons esverdeados Mas Tem que ver com as agulhas Pronto E estou a usar estes dois ao mesmo tempo Porque isto é fingering E eu preciso de um tecido worsted E portanto este aí está assim O outro eu já comecei Que é o Ranunculus Mas ainda só fiz o canelado E então Onde é que estáis? Até aqui Então Eu prometi-vos no Instagram A vossa opinião E vocês escolheram Estes dois juntos Este aqui é Yarnable Plus Sock A cor Crisp Apple E é quase toda a cor de rosa Tons de salmão Este aqui é Wild Lilac E a cor é Snow Melt E é branco Com cor de rosa E de vez em quando Um amarelo alaranjado Então O único problema É que Eu quero fazer a manga comprida Mas eu com isto só tenho suficiente para fazer Com isto tenho suficiente para fazer a manga curta Este aqui nem a manga curta dá Então vou fazer este A cada fila sim fila não Este fila sim fila não E depois vou juntar este Que é a mesma base Mas a cor é diferente Que é o Sweet and Sour E é um bocadinho mais larenjado Mas também tem o cor de rosa E pronto E comecei agora Tenho só isto Vou fazer a short roast com este E depois sim começo a misturar este E isto é só Depois tenho três gestões de podcasts Um é de uma dinamarquesa Chama-se Danish Musings E o nome dela é Hela É uma senhora que a casa dela é super branca A parte de fora é vermelha com detalhes brancos E a senhora faz peças clássicas Muito indamarquesa Com camisolas tipo boxy Que são mais largas E são coisas que eu não faria para mim Porque eu gosto de coisas com um bocadinho mais de forma No corpo Se não parece toda andar nelas Mas mesmo assim são muito bonitas de ver É uma senhora muito calma Gosto muito dos vídeos dela Depois há duas outras Uma é a Creabé Que é a Rebeca de Edimburgo E ela pôs um design disponível recentemente Que é o Alder Sweater Que é um que eu tentei testar Mas o meu tamanho já não havia Já não estava disponível para ser testado Mas é uma camisola muito bonita E eu intenciono usar aqui uns fios portugueses Para fazer quando puder E ela é muito talentosa E começou, se não me engano, a criar designs Há um ano E já tem tipo de asset Trabalha com uma revista Coisas extraordinárias Depois A outra, a última É a Young Folk Knits Casey Que é aqui dos Estados Unidos Mesmo do centro do país Tem uma quinta com o marido E fala maioritariamente de tricô Mas também tem de vez em quando Coisinhas sobre a quinta Ou sobre coisas que está a cozer Etc Mas também gosto muito dos projetos dela E pronto Fiquem aqui as minhas sugestões Se quiserem ver Se tiverem sugestões vossas Deixem-nos comentários De certeza que vemos algumas coisas em comum E eu espero que tenham gostado Isto Consegui atingir o meu objetivo Tenho que me ir agora embora Está aqui o José Fáspera Mas Pronto Muitos projetos Muitas coisas a acontecer Eu vejo-vos daqui a um instante Com muitas mais coisas Tricotadas Ou Bons progressos Beijinhos Bom outubro E aproveite a calor enquanto dura Aqui já estão 8 graus Tchau Beijinhos Tchau 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 Tchau